Oi, eu andei pensando sobre a nossa relação e eu acho que já não tem nada de certo. Tu és um novo rapaz, eu gostei muito de ti e adoraria que a gente continue a ser... Oi, tenta te mandar ver aqui. Já vai morrer. Eu tenho um dia na região. Wasp而os? Não. Mas nem elas não sumam? Mas tem atinge, só que eu vou tirar aqui. Assim? Ali é isso. Aqui. Aqui? Ya. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Me mola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Faltam duas soas, eu só preciso que aquelas duas se encontrem Uma tá lá Tá onde? Tá lá, uma tá lá Uma tá aqui em frente Pauta, pauta, pauta Pauta, pauta Pauta, pauta Pauta, pauta Pauta, pauta Ele tá lá Com ele Não, só assim Um deitê, um de uma Eu quero que tá lá, um deitê, um deitê, um deitê Um deitê, um deitê, um deitê Tem que apertar a posição dele Ninguém me viu Eu tenho um mediquito, eu posso me curar Posso jogar um jogo só na Storm, olha Não tá vendo É, 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 pingue, 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 pingue Olha, já se encontraram, se encontraram, se encontraram Tu faz É poder, tu faz Não tá? Mãe, vai, vai, vai Lidero Mãe, não morreu Aqui eu passei tu Não morreu Mãe, anuncia vem enfrentar CO verlávai Ele, ataca aí e vai lá Ele, está lá Ele, está lá Melhor as ilí��요 Deitê, não distrói Deitê que não distrói Ele fant MihG Matou, véi! A próxima! Ele tá lá! Ele tá lá! Esceu! Está ali! É seu colude, pausa! Ele vai estar no chão e tá do seu lado! Olha! Tem um fantasma ali! Não, ele é fantasma! É fantasma! Não! É player, velho! Não! Da água! Aquele é a missão! É a missão! Pau, não! O que foi? Fantástico! Entendeu? Não! Errou! Estou indo à vida também! O que foi? 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 N cuz... Nótia Polski O que foi? O que foi? O que foi? Não, 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 não. O que foi? O que foi? O telefone! O telefone! Sim, ele está vindo! Fira-me! 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 Esse tá bom! Onde está? Está aí! Ele está subindo! Fira-me o PC daí! Fira-me! Boa, 43 Não é te não tá regular Ba! Tô lhe analiza bem Mãe Não! Tô lhe analiza bem Certo! Tô lhe analiza bem Ei! Tão a minha vida! Ba! Pôs a minha vida também Tão a minha vida Tão a minha vida Tão a minha vida É o terceiro, oi! Pausa, pausa! Boa, boa, boa! Ele vai querer destruir! Deixe um foco, oi! Deixe um foco! Oi tá aqui! Vamos imitados! É muito sangra quem bebe chamam deputados! Tata a rija e os bostos estão todos pesados! Agora percebam porque andam bem revoltados! Vocês são muito sangra, pão! Mas tem um vento que vão me botar a cabeça! Só o meu novo lindo! Las flas de ajeita! Oi o meu wills! Terra vai lhe la cara! Oh, todo são tronco! Valor, valor, valor! Tata a rija e os bota!